...se enfrentarem nas eleições. E então, Alquimim? 10 a 13. E pra quem? Pra você, governador! Por 13 votos a 10, Juscelino Kubitschek foi escolhido para ser o candidato do PSD ao governo de Minas Gerais. Um brinde ao futuro governador! Viva! Parece que a mosca azul também ficou você, hein, sabe? O Zé Maria Orquimim vai ser meu secretário das finanças. Muito bem! Por que você acha que eu apoiei você, Wally? Eu agradeço demais se você mandar a gente de volta a Belo Horizonte, Nonô. Não, 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 não. Olhe pra mim que eu não vou fazer parte do seu secretariado. Não, 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 não. Mas aquele nosso pacto ainda está valendo. O primeiro que morrer vem contar como é do outro lado. Mas eu só volto se vocês pagarem a passagem. É, do gente? Mas que conversa mais boba! Vocês aqui falando em morte no dia em que o Nonô está praticamente certo no Palácio da Liberdade. Certo ele estará quando for eleito pelo povo mineiro. Você acha que o Juscelino duvida do povo mineiro? Quem será seu adversário, Nonô? O Gabriel Passos. Acabou de ser escolhido pela UDN. Meu Deus, eu não queria estar na pele da mamãe. Na hora, Sara, sua mãe deve estar se sentindo honrada. Ganha o Nonô, ganha o Gabriel Passos. Ela vai ser a sogra do governador do Estado de Minas Gerais. Mas viva o futuro governador! Viva! Viva! Eu chamei-os aqui para pedir em nome da harmonia familiar que sejam adversários, mas não inimigos e que enfrentem as diferenças de partido e de posição com afeto e dignidade. Mas não se preocupe. As nossas divergências se restringem ao campo político. No que me diz respeito, a política não destruirá a harmonia familiar. E como a senhora disse, somos pessoas bem educadas. E eu tenho certeza de que são também pessoas grandiosas. grandiosas. Homens capazes de divergir-se, mas de se respeitar. Oh, meu Deus! Minha santa Rita, eu venho de uma família de políticos, me casei com um político, mas jamais pensei que um dia ia ter dois gerros concorrendo para governador. A senhora não vai dizer qual de nós dois é o candidato da sua preferência? Os dois. e vou me abster de votar nessas eleições. Não conte para a mamãe que eu estou trabalhando na companhia do seu marido. Por favor, Sara. E você acha que essas alturas a família inteira já não está sabendo? Que tal, linda. Sara, olha aqui. A Márcia é dançando que graciosa. Eu vou dançar aqui é pra nós. O que foi, querida? O que foi? Você está bem? Estava dançando há muito tempo, mamãe. Exagerei. Está tudo bem. Quanto sonho que você costuma ter. Nada de mais, mamãe. É só um sonho. Sua paixa aqui está bonita, da patrinha. Ah, está muito bem, Celina. Excelente. Obrigada. Depois, você me conta esse sonho que não é nada demais? Está tudo muito bem. Agora, eu só queria saber onde é que o senhor vai arranjar os recursos, né? Para cumprir seu programa de governo. Mesmo lugar de onde vieram os recursos para construir a Pampulha com vontade, otimismo, inventividade, fé e esperança, Maradares. E você acha que esses 15 anos que eu passei à frente do governo de Minas, eu não abri mais estrada, não implantei mais indústria, não gerei mais energia? Por quê? Você sabe muito bem que não foi por falta de vontade. É porque a dificuldade de transporte somada à ignorância tem lá suas conveniências políticas? O atraso fortalece os coronéis, transforma direitos em favores e a população toda num bando de cordeiros que vota em quem eles ordenaram. É, E você acha que sem os coronéis você vai conseguir se eleger? Sem o apoio deles você chega ao governo do estado? Cada novo passo nos levará adiante, Valadares, e o progresso mudará esse estado de coisas. Ah, você sabe muito bem que eu estou do seu lado, mas você precisa ver as coisas como elas realmente são. Esse seu programa de governo é muito bom para discurso, só que você exagerou por demais da conta. Você não vai conseguir cumprir esse seu programa. Boa tarde, dona Júlia, boa tarde, senhores. Se ele conseguir fazer a metade do que ele prometeu já está muito bom. Vai em frente, Juscelino. Eu ajudo a conseguir os recursos. Ah, só se for implorando um milagre para Nossa Senhora da Luz. Ué, e o que o meu filho fez na prefeitura não foi um milagre? E agora Juscelino vai fazer uma revolução muito maior no estado do que a que fez em Belo Horizonte. E não esqueça de melhorar a vida das professoras. É, elas cuidam do mais importante e ganham uma ninharia. Eu sempre disse nos meus discursos que sofri de uma professora que ganha 120 mil reais por mês. Juscelino, nossa moeda agora é o Cruzeiro. Ou você aposenta de uma vez a dona Júlia, ou então aumenta o vencimento dos professores e aproveita e atualiza o salário dela. Começou, viu? nós temos dois meses para ganhar essa eleição. Você vá conversar com o Getúlio que sem o apoio do PTB vai ser difícil a gente ganhar. o que é? O que é que eu quero? Meu Deus do céu, o que você quer? O que eu quero? Quero você, quero minha filha, quero a tua que tem o direito. me larga, Leonardo. Você não quer que eu largue você? Porque você não esqueceu como é estar nos meus braços? Ainda sou louco por você, Salomé. Sei que ainda sou teu homem. Sei que você sabe disso também. Deixe em paz, seu cafajeste. se você me tocar de novo, eu chamo a polícia e denuncio você por atentado ao pudor. Salomé! Você caiu do céu, Ieda. Quem caiu do céu foi você. Eu estava indo à casa de saúde à sua procura quando vi você com aquele cafajeste. Você conhece o Leonardo Faria? Ficou amigo do meu marido, o time de confim todo mundo. Os homens não pensam no sexto sentido, Salomé. Eu tinha que visitar mais de 200 cidades em dois meses, utilizando os mais variados meios de transporte. nas maiores localidades, chegava a realizar até 10 comícios diários onde prometia usinas, fábricas, tratores, ensino técnico, adubos, telefones, campos de aviação, estradas pavimentadas. era enorme o impacto dos meus discursos, principalmente no interior, onde o povo estava acostumado à pregação doutrinária. não, eu não posso lembrar que te amei. Você já percebeu a conspiração entre o Getúlio e o Juscelino, não é? O SD finge apoiar seu candidato à presidência da República, pobre do Cristiano Machado, mas por baixo do pano apoia o Getúlio. E o PTB, que prometeu não se miscluir nas eleições para o governo de Minas, por baixo do pano, apoia o Juscelino. A política é sempre um jogo de interesses, Carlos. Mas nós não temos que aceitar isso. Eu te digo e repito, nós não temos eleições livres nesse país. O Getúlio vai ser eleito por causa da máquina política que ele montou quando era dono do Brasil. Todo mundo lhe deve alguma coisa, uma nomeação, uma promoção, um emprego para a família, ou até um aperto de mão. A solução é o Brasil se tornar forte, é sermos um país rico, Carlos. A democracia não pode vicejar no meio de analfabetos e miseráveis. A democracia não existe com essa legislação eleitoral e com essa máquina política espúria que o Getúlio montou e que continua ativa mais do que nunca. Nós temos que garantir a lei e a ordem constitucional. Leis espúrias não devem ser cumpridas, Schmidt. Leis espúrias não devem ser cumpridas, mas não devem ser cumpridas, mas não devem ser cumpridas. quem é a bela mulher? Dora Amar, ex-verdete do cassino da urca. Jorginho Gueni foi apaixonado por ela. Agora esse deputado está fazendo-lhe a corte. Quer que eu te apresente? Eu estou me recompondo da minha viúvez. Nada como arranjar uma bela mulher. Já tem uma em vista, Sampaio. O homem é um animal poligâmico, o meu caro. Bravíssimo! Eu quero dançar! O que foi? O que foi, querida? Mãe, eu estava dançando a morte do cisne e o vento não me deixava dançar. Por que você não conta para a madrinha a sua dor? Eu não estou sentindo dor agora, a minha Estela. Que dor é essa, Márcia? É uma dozinha que eu sinto nas costas. É preciso ver o que é. Eu vou levar você ao médico. Eu não quero no médico, eu quero meu pai. Seu pai está muito longe. A essa hora, papai deve estar voando, meu bem. Opa! O problema é que não dá para ver nada. Não se preocupe, o nosso piloto foi treinado nos Estados Unidos da América. Herói da Segunda Guerra Mundial, João Milton Prats, o famoso Demand. Demand? Demand não me parece um bom apelido para um piloto. O que está me incomodando é essa tempestade que está aí. Você ainda não viu nada, Odilon? Já dá para ver o campo de aviação? Não, mas... Estamos nos aproximando. Olha o morro, Doutor! Essa foi por pouco, hein? Esse morro está para cá. Olha lá o campo. Hoje? Ele vai se paterrissar, Doutor. E a Nossa Senhora da Luz, de eu escapar dessa, eu estou eleito! A 31 de janeiro de 1951, junto com o vice-governador, Clóvis Salgado, tomei posse do Palácio da Liberdade. Nos braços do povo, quem leva o povo no coração tinha sido o mote da minha campanha. Eu não queria ser o governador do PSD, mas o de todos os mineiros. Eu queria estender as mãos aos amigos e adversários políticos, e lhes dizer que o futuro de Minas estava acima das diferenças partidárias. Só uma coisa é certa na política, viu? É que o seu aliado de hoje pode ser seu adversário de amanhã. Mamãe, você não vai ao palácio? Não vai. Desculpe, eu não sabia que você... Por favor, por favor, fique à vontade. A Amélia me disse que vocês vão morar em São Paulo. Why? Que novidade é essa, Gabriel? Fui convidado para ser diretor das indústrias Matarazzo. Eu acho que fazer bem passar uns tempos longe de Minas, longe da política. Eu gosto muito do Juscelino, mas a senhora há de compreender que nós, da UDN, não temos motivo nenhum para celebrar. Getúlio voltou! Ai, Gegê voltou pelas mãos do povo ao Palácio do Catete. Pelas mãos dessa jantária do PTB, dessa escória sindicalista. É o presidente dos brasileiros, foi eleito democraticamente. Se vai fazer um bom governo, não sei. Na época de Dom Pedro II, o povo sabia. Baronisa, o povo nunca soube de nada. Esse país nunca teve bons governantes. A partir de hoje eu vou me vestir de preto. E vou andar de luto, fechado. Só uma grande paixão justifica o luto de uma mulher. Ou então a perda de um marido generoso. Além disso, o preto vai deixar você muito pálida, Abigail. E eu vou envelhecê-la desnecessariamente. O Getúlio vai afundar este país, Baronisa. Um governador que tem programa de governo. É praticamente um milagre. Você já viu isso, Fedor? Esse Juscelino promete. A UDN Mineira deve estar soltando fogo pelas ventas. A UDN está inconformada no país inteiro. O Lacerda está dizendo que a vitória do Getúlio não é democrática, mas a vitória da máquina que ele montou nos tempos da ditadura. Com licença, perder este poeta. Mas é óbvio, você fica me distraindo com essa história de UDN, de Lacerda. Você que joga mal, por favor. Melhor fazer logo essa barba mal. Isso, isso. Vamos. Aqui que é o papai vai trabalhar? Seu pai nunca trabalha numa única sala, meu bem. Não duvido nada que ele comece a receber o povo no saguão, como fez na prefeitura. E talvez seja o melhor mesmo, dona Sara. O palácio é lindo, mas essa sala está em petição de miséria. O palácio todo está, major. Isto necessita de uma grande reforma. Vamos, meninas. O Estado todo precisa de uma grande reforma. Mas eu sei que não vai dar um jeito nisso. Com licença. Todo dia chegam milhares de denúncias no meu jornal, inclusive de que ele teria enriquecido comprando terreno em bairros que ele próprio valorizou enquanto era prefeito de Belo Horizonte. Eu só espero que você não use isso para aumentar as vendas da tribuna da imprensa. O meu jornal não vende denúncias, vende a verdade. E em nome dela seremos intransigentes. Eu não tenho nada contra esse tal de sucedido, nem me interessa saber como ele enriqueceu. Mas uma coisa eu tenho certeza. Ele não vai cumprir metade do que prometeu. Quer apostar? Que tal um puro sangue? Aí a da vai adorar. Não, o Estado não tinha dinheiro. Mas se estava determinado a realizar obras essenciais, não devia procurar os recursos para sua execução nos cofres públicos. Mas junto às empresas e pessoas que dispunham de meios. E lhes demonstrar que todos se beneficiariam com elas. Foi assim que constituímos a CEMIG, as Centrais Elétricas de Minas Gerais. Em cuja direção estava o competente e experiente Lucas Lopes. Eu imaginei que o belga fosse contribuir de uma forma simbólica, mas ele subscreveu uma grande cota, Juscelino. Agora vamos ligar para o inglês da mina de Morro Velho. E esse sujeito é duro, isso é carne de pescoço, governador. Está no Brasil há 20 anos, não fala uma palavra de português. E fora a criadagem, nunca recebeu em casa nenhum brasileiro. Ligue a si mesmo, diga que o governador quer falar com ele. Esse inglês já tirou muito ouro de Minas. Está na hora de lhe devolver um pouco para a gente. Está muito caro, seu Fuadio, muito caro. Eu preciso da sua colaboração para poder reformar esses estofados e fazer novas cortinas. O senhor acha que este palácio está à altura da dignidade do povo mineiro? Mate aquela barata. É isso. É isso que o senhor está vendo. Sabe quantas toneladas de lixo nós já removemos? Por isso, apelo aos seus bons sentimentos de imigrante que encontrou em Belo Horizonte um novo lar e aqui prosperou. Não sou eu que preciso dos seus tecidos para este palácio. Seu Fuadio é Minas Gerais. Estão dizendo que a reforma do palácio da liberdade é digna do Fausto de um palácio de Turco. Esse jornal fala mal de tudo e de todos, Abigail. Aqui, eu tenho adoração pelo Juscelino. Adoração. Ele salvou a minha vida quando era médico. Então, Abigail, falar mal dele é falar mal de mim. Você entendeu? Pelo amor, por quê? Alô? Ouvi dizer que Juscelino fala um excelente francês. Napoleão também falava francês, baronesa? Telefone para você. É da Rádio Nacional. Da Rádio Nacional? Da Rádio Nacional. Amor? Oi. Ela mesma. Sim. Sim. Ela? Imagina, claro. Não, gostei muito de saber disso. Não, ótimo. Não, muito bom. Quando é que eu posso começar? Está combinado, então. Muito obrigada. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Você vai cantar na Rádio Nacional? Eu vou ser atriz de rádio e novela, Guilmã. Mas como está almoçando? O governador foi o que disse o Morton. Que ser Russell lamenta, mas não pode atender o governador porque se encontra à mesa. Mas esse sujeito explora a maior mina de ouro do Estado e se comporta como se fosse um buana. Mas quem que ele pensa que eu sou? Onde ele pensa que está? O Brasil não faz parte da Commonwealth. Ligue para o cônsul da Inglaterra e diga que as portas deste palácio estão fechadas para os súditos de sua majestade. Cuidado para não criar um problema diplomático, ô Juscelino. Quem está criando problemas neste inglês? Onde é que ele pensa que está? Na Índia, no tempo da Rainha Vitória? E tem mais. Diga para o cônsul que a polícia mineira não moverá uma palha na próxima greve da mina de Morro Velho. Não é que seu show não seja bom, ele é ótimo. Mas não é para essa casa. Ou seja, eu não estou à sua altura. Dora, já foi o tempo em que um homem vinha em uma boate desacompanhada, ouvia duas músicas, tomava dois uísques e voltava para casa. Hoje não. Hoje ele vem com uma mulher. E um show de estriptease choca a família. Olha aqui. Fica com isso aqui, que isso vai te ajudar. Eu não quero o seu dinheiro, Sampaio. Eu quero um emprego. Você foi meu primeiro homem. Tem obrigações comigo. Tá bom. Tá bom, eu vou ver o que eu posso fazer. Esse ramo de show está meio complicado atualmente. Deixa de orgulho bobo. Pegue esse dinheiro que você vai precisar dele. O que eu preciso é de um senhor que me ajude. Como você me ajudou quando me conheceu. Um homem que não queira só se aproveitar de mim, mas que goste de mim. Que tenha consideração por uma mulher. Esse homem existe. Está lá fora esperando você. Chama-se Coronel Fiadio. O inglês está aí. O cônso? Não. O ser russo, da mina de Morvério. Manda dizer que o governador está jantando. Não, eu não quero me vingar dele. Eu quero arrancar dinheiro do sujeito. Manda o inglês entrar. Sir Russell nem discutiu. Subscreveu a cifra que eu lhe sugeri. E foi com subscrições como essa que a CEMIG saiu do papel e em poucos dias estava constituída. Agora Lucas Lopes podia eletrificar Minas Gerais. Papai, mamãe mandou dizer que o jantar está na mesa. Diga que eu já vou. Minha mãe, chama o Celso Lurta para a gente conversar sobre o asfaltamento da estrada de fora do Belo Horizonte. Imediatamente, senhora. O tempo deles é outro, Sara. O político casa-se com a política e não conosco. Eles nunca estão perto quando precisamos. Nem para levar um filho ao médico, nem para celebrar uma festa de aniversário. Eu não vou ficar esperando o Juscelino e lamentando que ele não tenha tempo para a gente. Vou me ocupar. Vou ter uma atividade útil. Eu não quero ficar só olhando o relógio como uma pobre esposa sempre preocupada com o marido. Juscelino, mande servir o jantar? Sim, senhora. Eu decidi organizar um serviço de assistência aos pobres e doentes. Mas como no momento o governo não tem um tostão no orçamento para ajudar, conto com vocês para descobrir como arranjar dinheiro para iniciar essa nossa obra social. Por que o senhor não organiza um chá beneficente? Eu acho muito mais sique que um Garden Party. Gostei muito dessa ideia do Garden Party. Dom Cabral não vai gostar. Do que o senhor arcebispo não vai gostar das dores? Da concorrência, tia Júlia. É por uma boa causa das dores. O que Dom Cabral teria contra o nosso Garden Party? O temperamento. Ele tem muitas qualidades, mas às vezes é um tanto voluntarioso. Sara, sua mãe tem razão. A igrejinha da Pampulha está até agora sem ser consagrada. Eu tenho muito respeito por Dom Cabral, mas a questão não é religiosa. E ninguém vai me impedir de arrecadar dinheiro para as minhas obras sociais. Só havia uma maneira de construir 3 mil quilômetros de estradas. Era fortalecer as pequenas e mal aparelhadas empreiteiras de minas, organizá-las em consórcios, de modo a que pudessem participar de concorrências. E com que maquinária elas vão fazer as estradas? Com 10 mil burros, como você fez na Pampulha? Nós vamos ajudá-las a comprar e financiar as máquinas e tudo o que oferra de mais moderno no estrangeiro. A verdade é que o país está nas mãos de um caudilho, Getúlio Vargas, que tem a cumplicidade de Juscelino Kubitschek, esse alegre, eleviano, dissipador de recursos públicos. E mais cedo ou mais tarde, nós que lutamos pelo futuro do Brasil, estamos fadados a encarar a possibilidade de retirá-los do poder, nem que seja a força. É impressão minha ou ele está pregando um golpe? Não, não é impressão não, Renato. Jorge, esses dois aí com o Lacerda são jovens oficiais aeronáuticos. Como é que um sujeito com um pai como Maurício Lacerda e com um passado comunista pode ser tão reacionário, hein? Será que o Juscelino tem conhecimento do que o Lacerda está dizendo contra ele? O Juscelino tem mais o que fazer do que se preocupar com esses conspiradores de merda, Renato. Se Juscelino é um gênio, ele formou a SEMIG sem burocracia e sem cargos políticos, só existem técnicos na diretoria. Sampaio pode escrever, ele vai chegar à presidência da república. Só se o Lacerda deixar. O Lacerda anda dizendo cobras e lagartos sobre o Juscelino. Está falando que vai o depor Getúlio Vargas. O que me preocupa é essa aproximação dele com as forças armadas. Smith, eu estou até pensando em te propor a gente subir aquela nossa aposta. Dois camadas. Mas é, Sampaio, afinal de contas, de que lado você está? O senhor Sampaio está sempre do lado do dinheiro e das belas mulheres. Mas só as que não dão trabalho. Salve. Salve. Já vai começar. Parabéns, querida, mas você está. Adoro o Blu Argentino. Eu vou levar. Você não sabe como eu fico contente de levar você aqui novamente. O que estava fazendo falta a ela era fazer compras e um pouco de conversa inconsequente. E vocês acham que isso basta para me fazer feliz? Pois eu lhe garanto que era melhor chorar quando eu vestia de hora e tinha um marido que pagava as contas. Você não entende nada de felicidade, Maria Alice. Mas entendo de infelicidade o que dá no mesmo. Um pouco de futilidade não faz mal a ninguém, Ida. Quem foi que arrumou para essa fulana trabalhar aqui? Fui eu. A pedido do Sampaio. Ah! Eu não sei como você aguenta o Sampaio te traindo descaradamente. Eu não me sinto traída quando o Sampaio se deita com outra. Essas mulheres não têm a menor importância. E você está certa, Camilinha. A gente só tem que se preocupar quando o marido se apaixona. E eu digo isso por experiência própria, não é? O Sampaio nunca vai se apaixonar. Você está morrendo de medo de ter a mesma sorte da Maria Alice. É exatamente isso que vai acontecer. Não se preocupe com essa moça, Camilinha. Ela está praticamente acertada. Que homem! Pois não? Salomé. Antenor? Eu escrevi dizendo que vinha. Você não recebeu a carta? Ai, Antenor! Meu Deus, há quanto tempo! Deixa eu olhar para você. Nossa, como você está bonito! Então, você acha que eu posso ser artista de cinema? Ah, convencido! E a faculdade, como é que está? Ah, eu descobri que eu não tenho a menor vocação para ser advogado. Mas você precisa ser alguma coisa, Antenor. Precisa ter um diploma. Eu quero ser artista. Bom, então está no lugar certo. Aqui é a Pansion des Artistes. Você sabe tocar alguma canção de Juliette Recot? Não conheço. Mas olha, acompanhei várias vezes o Jean Sablon no Cassino da Urca. Serve? Toque qualquer coisa que me lembre Paris. Eu acabei de chegar e já estou morrendo de vontade de voltar para lá. A Dora Mar não trabalha mais aqui. Ela agora é manicã. Eu não estou procurando a Dora. Quem é? Fique longe da minha filha. Ela não é para você. Se eu violei teu misterioso silêncio, se penetrei as secretas paragens com a violência desse amor, com a fúria dessa posse desesperada. Eu tenho um filho. Com todo o meu amor. E se nele houver semente que germina em teu ventre, então o verbo se tornará carne e apitará entre nós. Não, mamãe. Não, eu não vou mudar os meus plantos porque Dom Cabral desaprova a nossa festa. Eu não tenho medo do arcebispo. Se não vier ninguém, vou fazer esse Garden Party, nem que seja apenas para as pessoas da família. Mas eu gostaria que ele entendesse que as minhas obras sociais não vão interferir com as obras sociais dele. Com licença, trouxe uma visita para o senhor. Ora, se não é o meu caríssimo Renato Archer. Meu pai sugeriu que eu viesse a aprender um pouco de política em Minas Gerais. Minas não tem nada a ensinar para você, exceto, é claro, aquilo que você não deve aprender. Pois estou morrendo de fome em vocês. Será que ainda há alguma comida na cozinha? O governador são duas da manhã, a cozinha está fechada. Não seja por isso. Eu conheço um boteco excelente que fica aberto a noite inteira. Arroz, feijão, carne moída e um ovo estelado. Ou mesmo para mim. Juscelino, eu queria te apresentar o meu primo César Prats. Prazer, você também é piloto? Deus me livre, eu sou a violeira e canto um pouco. É tudo o que a gente precisava para fechar a noite. É a ti, flor do céu, que me refiro Neste treino de amor, nesta canção Festão dos sonhos meus, por quem suspiro E sinto palpitar meu coração As vezes eu venho aqui sozinho, de madrugada E sento ali e fico pensando na minha vida Desde Diamantina Onde comecei o itinerário que me trouxe até aqui Então eu Olho para o céu Sou tomado por uma grande sede de infinito Para onde a vida me levará? Qual será o próximo passo? Para a presidência, qual é a dúvida? É hora de falar nisso agora Ainda há muitos obstáculos a vencer antes de chegar lá O maior será o Carlos Lacerda Pode estar certo E o que eu digo aos alemães, governador? Que o Estado cumprirá suas promessas E eles não se arrependerão de instalar a siderúrgica em Minas Gerais Ele está lá embaixo Ele quem, Carlos Murilo? Eu não sei se eu fiz mão em dizer que só estava, mas... Deixe de rodeios e diga logo quem está lá embaixo O Carlos Lacerda Ele disse que ia falar com o senhor O sujeito disse que vinha e veio mesmo? Que diabos ele quer comigo? Eu vim pedir o apoio de Minas para acabarmos o mar de lama que aí está O Getúlio abriu caixa do Banco do Brasil para o Samuel Weiner montar a última hora e falar bem dele Mas o Samuel Weiner não era seu amigo de juventude? Ele, Jorge Amado, Rubem Braga, Moacir Werneck O que eu vim discutir, senhor governador, não é a minha relação pessoal com o Weiner Eu vim discutir a operação ilegal do Banco do Brasil A última hora foi montada e está funcionando com dinheiro público Isso é contra a lei O senhor me desculpe, doutor Lacerda, mas eu não posso participar disso Primeiro porque não há provas Segundo porque eu confio no presidente Naturalmente O que seria do seu governo se não fosse o apoio de Getúlio? O presidente não apoia a Minas Gerais Foi uma honra receber o doutor Lacerda Nem sempre a omissão nos isenta Doutor Juscelino Nem sempre a lei é invocada em nome do que é justo Doutor Lacerda Ele não vai perdoar você jamais Imagine se ele soubesse que o Tancredo Neves me procurou para me dizer que eu sou candidato do Getúlio O Lacerda é muito perigoso Ele tem o dom da palavra e escreve magistralmente Ele tem muito poder de fogo para destruir o presidente Não é preciso muito para destruir o Getúlio Ele tem muitos telhados de vidro, começando pelo guarda-costas Por que você não aconselha a se livrar do Gregório Fortunato? Seria inútil O Gregório é bronco e sinistro, mas tem sua utilidade Eu vou para o Rio Eu espero voltar a tempo para o seu garden party O Juscelino é um governador admirável E Dona Sara uma notável primeira-dama Eu me sinto no dever de defendê-los contra o provincianismo reinante em Belo Horizonte Mas escute Por que um arcebispo estaria contra um garden party? Será que ele pensa que é uma festa como o carnaval? Eu não sei o que ele pensa Mas não há um único dia em que eu não critique no jornal a mentalidade provinciana Tome Leve isto para Dona Sara Isto também Você vai precisar de suas joias Doe só a aliança Eu não vou doar a minha aliança Vai sim, porque daqui uns tempos você não vai precisar mais dela Eu não vou me desquitar jamais do Sampaio Vai, porque você tem dignidade Meu senhor Muito obrigado, Camilinha Obrigada Imagina Salomé, você não tem família em Uberaba? Tenho O Zinque, pai da minha filha Por que? Aconteceu alguma coisa? Parece que o Gregório Fortunato bloqueou o quarteirão da casa onde o Getúlio estava hospedado E enxotou uma velhinha e uma ceguinha que tinham ido lá para falar com o presidente Cheirinho bom de bolo da Guilmar E você acha que eu fiz para quem? Antenor, já falei com a baronesa, está tudo certo Você vai ficar aqui Agora você precisa estudar ou arrumar um trabalho Eu quero trabalhar na Rádio Nacional Eu também já quis ser artista Eu já sou enfermeira É mais tarde, querido É mais tarde, Abigail Vem cá Bom, se quer trabalhar na Rádio, já tem um trunfo Uma belíssima voz Você gostaria de ser o quê? Cantor? Locutor? Bom, eu queria ter um programa como o César de Alencar Mas não estou em situação de escolher, não é? Eu aceito o que vier E em que emissora a senhorita trabalha? Não, quem trabalha na Rádio é a Carmen Dulce Eu sou bibliotecária da Câmara Federal Quando quiser assistir uma sessão, é só falar Até logo, meu irmão Até Você tem que dar graças a Deus de ter arrumado um trabalho tão bom Em vez de ficar aí reclamando Trabalho bom? Ficar vestindo e tirando roupa que você nunca vai poder comprar? Ficar desfilando por um bando de granfina nojenta E elas comprando tudo? Ai, eu adoro o Blanc Argenté Combina comigo Ai, que ódio Que ódio daquela Ieda e daquela Camilinha Sampaio Que ódio Pois não devia O ódio enruga a alma Mas vai chegar o dia, meu bem Que eu vou estar lá Ao lado delas Comprando tudo com o ar entojado Esse modelo faz fino Vou levar Olá Eu soube que a senhorita trabalha na Rádio Nacional Adoraria Mas quem trabalha na rádio é minha colega de quarto Quem é? Um primo da Salomé Pode entrar Estou com medo, Edgar São nós dois aqui na cabana de caça E está começando a ventar muito Não precisa se preocupar, Helena Logo vai começar a chover Estaremos a salvo, meu amor Com licença É uma honra beijar a mão de tão esplêndida primeira dama Hoje a notoriedade ultrapassou a fronteira do estado E já chegou ao Rio de Janeiro Obrigada A alta sociedade carioca a saúde da doutora Sara Muito obrigada Que gentil da sua parte Pois não, pois não Já está acomodado em alguma mesa? Não, eu acabei de chegar Vou levá-lo Esse seu broche é muitíssimo Obrigada Aquele não é o vilcinho? O vilcinho, Thales Não inventa a moda É Deu para tomar chá agora, Thales Estou estranhando, hein? Não quer experimentar? É um legítimo chá escocês Agora só falta o inglês do amor velho Para eu me sentir na Grã-Bretanha Mas eu prefiro com gelo, Thales Augusto Frederico Schmitt Juscelino Kubitschek de Oliveira O Odilon deve ter lhe dito Que eu sou um grande admirador do seu estilo de administração Então você deve ter estudado no mesmo colégio do Iroh Ah, nós passamos juntos uma temporada no Instituto O'Granberry de Juiz de Fora Você não disse que o Juscelino Kubitschek tinha salvado sua vida? Por que você não vai cumprimentá-lo? Meu sogro não gostaria que eu rendesse homenagens ao PSD Como sabe, somos de partidos opostos Leonardo, você não tem partido nenhum O seu único partido é você mesmo Acho que é o mesmo a que você pertence, Sampaio Papai? Eu detesto o sol Ainda bem que ele foi embora Água, pai Tô fazendo uma pausa Você é amigo do meu pai? Leonardo não tem amigo, meu amor Não é verdade Sou amigo de muita gente Eu vou me refrescar Na Europa estão chamando esse traje de biquíni por causa da bomba atômica O mundo está mudando de uma maneira vertiginosa É verdade Menos o presidente Vargas Cá entre nós, ele anda padecendo de uma doença Uma doença não física, mas da alma Alguma coisa se perdeu inexoravelmente na solidão dos pampas, meu amigo Você sabia que a única pessoa a visitá-la era o Jango Boulart? Por isso se tornou herdeiro político dele Mas o próximo presidente será você E eu vou ajudá-lo a se eleger Mulher Só sei que sem alma Vou baixinha, calma E aos teus pés eu fico a implorar O teu amor tem um gosto a barriê E por sempre a cheira desta vida Por teu amor Por teu amor Se o PSD indicar você, é claro que você vai ser o próximo presidente Mas eu duvido que o Bias Fortes e o Valadares gostem dessa ideia Mas eu gosto E você também E se eu cumprir meu programa de governo, o povo mineiro me apoiará Medite sobre isso, Zé Maria Você sempre teve ótimas ideias Com licença, governador Este é o Geraldo Carneiro Que foi secretário do chefe de polícia E está perfeitamente capacitado para ser o secretário do senhor Então onde você é, Geraldo? Conceição do Mato Dentro E qual é a sua impressão sobre a coluna de hoje do Carlos Lacerda? Com tudo respeito, governador Eu acho que se tudo correr bem Ele vai continuar falando mal do senhor Está empregado Está empregado Por que parou, meu bem? Estava tão bonito A professora ainda não ensinou toda a coreografia, mamãe Oh, Márcia Por que não diz a sua mãe que está com dor nas costas? Não está quase nada, tio Júlio Ela tem uma forte escoliose, Sarah Você precisa levá-la ao médico Agora não Depois da festa da escola Por que não deixam a menina dançar? Ela pode até disparar com o balé por algum tempo Isso é verdade, mamãe? Não, querida Não sei Vamos ver primeiro o que você tem Foi um grande golpe quando nossa filha Márcia foi proibida de dançar balé Como explicar a uma criança Que ela tem uma limitação E não poderá mais fazer o que fazem as crianças saudáveis Eu vou dar um par de asas pra você voar Eu vou dar um par de asas pra você Eu vou dar um par de asas pra você Eu vou dar um par de asas pra você Eu vou dar um par de asas pra você Eu vou dar um par de asas pra você Eu vou dar um par de asas pra você Eu vou dar um par de asas pra você Eu vou dar um par de asas pra você Eu vou dar um par de asas pra você Eu vou dar um par de asas pra você Eu vou dar um par de asas pra você Eu vou dar um par de asas pra você Eu vou dar um par de asas pra você Eu vou dar um par de asas pra você O que é isso? Para o semeador, nenhuma emoção se equipara ao prazer da colheita. Durante a campanha política, eu tinha prometido o que meus adversários diziam que eu jamais poderia cumprir. Mas no terceiro aniversário do meu governo, comuniquei aos meus conterrâneos que a missão a que me havia proposto tinha sido realizada. As estradas e o potencial energético, os postos de saúde e o número de crianças matriculadas, as pontes construídas e as pontes em construção, os campos de pouso, a produção agrícola mais abundante e rendosa, o apoio à pecuária, à industrialização. A missão havia sido árdua, mas tinha sido cumprida. Um futuro novo se descortinava para os mineiros. E eu queria que um novo futuro se descortinasse também para todos os brasileiros. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. E isso, aproveitem para cantar, porque o governo do Getúlio está com os dias contados. Pois ele já disse que só morto sai do catete. Meu bem, o Getúlio está perdido. Como se não bastasse aquele guarda-costas sinistro. Ainda rendeu-se as exigências dos sindicalistas. E pôs o João Goulart no Ministério do Trabalho. E o que que tem isso? O João Goulart é como...